DEFENDER DEFENDER? Porra, é foda, eu não sei jogar, vou jogar de DVA talvez? É DIVA, né, que fala? Bom... Cara, acho que vou pegar o Hanzo O Hanzo não é exatamente defensivo, é? Vou pegar o Torbjorn de novo? Não Caralho, vou jogar de que? Eu jogo pra ganhar Vou jogar de D.Va mesmo, vamos lá Eu jogo pra ganhar Marcarão em 30 segundos Beleza, carão de jogo ativado Cinco, quatro, três, dois, um Os adversários estão atacados Ficou quente Mete bala Ih, tomei Vou nessa Puta que pariu Os caras me abandonaram ali Ah Vambora Temos que detê-los Espulsem eles Oi 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 bora mete bala nesses filha da puta ai cadê a marca do dragão eita que merda em fodeu obrigada meu teletransportador foi destruido cadê o meu robozitius tomou tiro em ranzo matei viado vamo lá vamo lá oi vai filha da puta Mexe com quem está quieto, seu arrombado. Foda-se. Caguei. Foda-se, caguei. E aí? Primeiro brabo? Fui. Pede pra nerfar, Noob. Pede pra nerfar, Noob. Pede pra nerfar, Noob. De volta a luta. De volta a luta. Mandei mal na ult ali, né? Mandei igual o mongol, porque se quer ter alguém ali, não tinha ninguém. A Shahid, noob! Manda-se! Foda-se! Mas ele tem que ser proé, então serem assistido. Leve-te por querer não se abra O Kisha! Tent Ai Calma, calma E os caras não conseguem chegar, viado Ai, caralho, também não posso fazer isso não, né Eita, vem a Dugin aí, ó Errou Bom, vamos lá Vou aqui Peta puta, mete o ferro Que delícia Diva Precisava dar um regen aí, isso aí, mano GG Caralho, defendemos com muita raiva Delícia Desculpa Caralho, achei que eu vim arrastando a cara, mano Que merda, hein